Ele é o rei dos seis Ele é o rei dos reis Ele é o senhor dos senhores Ele está sentado no trono No trono de glória Jesus Jesus Ele está sentado sobre o trono Seu nome, seu nome, Juagra Magi Jesus Jesus Não há outro como Ele é Rocha eterna Em sua cabeça está uma coroa Com as pedras brilhando Oh, seu nome é Jesus 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 Eu posso ouvir um choro Eu posso ouvir um grito Alguém dizendo Alguém dizendo Ninguém for achado digno de abrir o livro Ninguém for achado digno de abrir o livro Mas Ele Sim Ele Sim Foi digno de abrir o livro Ele Ele abriu um livro E trouxe salvação E trouxe esperança pra toda a humanidade Todo aquele que crer Todo aquele que crer Pode receber A salvação A salvação A salvação E ter a sua história mudada Ter a sua vida transformada Ele é poderoso pra fazer Infinitamente mais Do que pedimos Ou pensamos O nome dele é Jesus Meu amado Meu amado Meu amado 50 A salvação S cultural